Diretamente é, Restor de Love Fuck Toca gatona no pião, naquele pique maloqueiro que sofreu na vida Mas que vem cá voltar por cima, tá de trator na descida Com o cabelo da bandida jogado no vento E pro playboy nós é tormento, o terrorzinho das patricinha Que brota na roda, sorte pra fumar do Colômbia Com os drag, com os time, que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente e depois vem com os ex-umão De lá lá no peito, pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Tromba no louco, se a parte de tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do bicho, se aplique ou de laspura Vai sair que quatro e vinte é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria molha e truta Vê se não foge que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papal no cu saco de vacilo tá ligado É socorro Que a gatona tá me esperando toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado e tô tacando macha Mas se trombar o baile cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala dor, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala dor, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Diretamente é Restante da faca Restante da faca I gave you love and I soda, you are I gave you love and I Roserick you are E Your I give you love and I Bosereick you are bill I gave you love and I Posereick you up You are Obrigado.